Eu e mais um casal de amigos e um amigo meu também. Nós éramos quatro alugando um apartamento. Eu já morava lá há quase um ano. Nessa época, eu não havia tido problema algum. Já tinha ouvido várias histórias, mas eu nunca tinha tido problema. Eu alugava essa casa. Sim, estamos alugando, pagando o nosso aluguel no dia correto, da forma correta. Normal, como tem que ser. Um belo dia, numa segunda-feira. Seis horas da manhã, a gente escuta. Assim, uma porrada na porta. E nós morávamos no segundo andar. Precisava tocar o interfone para entrar na casa. Aí a gente acordou de manhã. Então, já estava dentro. Já estava dentro. E bateram com muita força. E a gente assim... Quem está batendo aqui essa hora da manhã? Aí o meu amigo, um dos meus amigos que morava na casa, foi abrir a porta. Na hora que abriu a porta, entraram três policiais assim, direto. Polícia, polícia, polícia. Vou dar passaporte de vocês. Passaporte, passaporte. Dois policiais já foram para a sala. Aí já veio um outro pessoal, que já tinha um caminhão lá embaixo. Em menos de dez minutos, eles já estavam descendo o sofá. E a gente assim, o que está acontecendo? Aí a outra policial que ficou ali mais próximo para falar com a gente. Aí foi que a gente começou a entender o que estava acontecendo. Nós estávamos pagando o nosso aluguel. Só que o dono da casa, assim, é como aqui na Irlanda. Eu não sei como funciona direito, mas o governo disponibiliza casas do governo onde você paga um valor bem mais barato, bem abaixo. E essa casa, ela é sua, porém você tem que pagar. E você não pode realocar a casa. Pelo menos era dessa forma lá na Holanda, nessa época. E o dono da casa, além de realocar a casa para a gente, porque ele nem morava na casa, ele não estava pagando o aluguel. E nós não sabíamos que ele não estava pagando e nem que ele estava realocando uma casa que era do governo. Ele estava embolsando o dinheiro. Exatamente. Só embolsando o dinheiro e aquela coisa. Vou perder a casa, provavelmente ele estava pensando. Aí eles entraram, então o dono da casa, né? Ele estava sendo despejado. Só que quem estava lá éramos nós. Caramba, que situação. E esse meu amigo que abriu a porta, ele é brasileiro, só que ele tinha o documento português, então ele estava ok. Ele mostrou o documento dele em português. A minha amiga que morava com a gente estava de férias para o Brasil. E o terceiro amigo, ele estava lá, só que ele tinha ido para o Brasil de férias. E quando ele voltou para a Holanda, eles não carimbaram o passaporte dele. Não sei como isso aconteceu. Então eles não sabiam quando ele tinha entrado no país. Então eles não tinham como provar se está ilegal há tanto tempo. Não. Errozinha. Era a única que eu estava com o meu passaporte carimbado, tipo, um ano atrás. E a mulher, ele ia para o policial me pedindo o meu passaporte. O que eu fiz? Nessa época eu tinha um namorado. Eu falei, ah, eu esqueci no carro do meu namorado, no meu passaporte. Ele vai trazer. Eu liguei para ele. Ele falava inglês, holandês, fluente. Só para ganhar tempo. Eu falei, fala aqui com ela. Ele falou, não, ele está aqui. Eu estou no caminho. Nesse meio tempo, esse para o meu amigo que tinha um documento português, eu falei, olha, guarda o meu passaporte no meio das suas coisas, não sei o que eu vou fazer. Aí eu vou tentar sair. Aí eu cheguei, eu fui para a porta, né? Eu falei, estou indo ali na porta, vou embora ali na porta. Aí a policial simplesmente parou na frente da porta e falou assim, não, você não sai até você me mostrar seu passaporte. Aí eu falei, está bom. Mas eu pensei, ela vai... Ela não vai ficar na porta. Não, ela ficou plantada na porta para ela não sair. Em algum momento, eles estavam lá descendo o sofá, desce o sofá, desce isso, desce aquilo. E aconteceu alguma coisa ali que não estava passando pela janela. Eu não lembro o que era. Eu estava muito preocupada para lembrar. Com você mesmo, né? Que eles chamaram ela. E eles não estavam sabendo também. Eles não estavam sabendo que eu estava sem o passaporte ainda. Então, eles chamaram ela. Ela foi lá rapidinho. Felipe, eu juro para você, foi questão assim de dois segundos passar a minha vida, a minha mente. E eu pensar, se eu fico, acontece isso, isso, isso. Se eu sair, acontece isso, isso. Não, mas se eu sair, se ela me pegar, tá, mas se ela me pegar de qualquer maneira, se eu ficar, ela já me pegou. É, não tem jeito, né? Não tinha o que fazer. Aí, como ela ainda estava na sala, esses dois segundos, assim, eu desci correndo. Eram dois andares, eu desci assim. Cheguei lá embaixo, tinha mais policiais. Só que os policiais que estavam lá na porta do prédio, não da minha casa, eles não estavam sabendo o que estava acontecendo aí. Como é muito comum andar de bicicleta lá, eu falei assim, não, só vou ali pegar minha bicicleta, eu já volto. Eu falei assim, eu estou super simbático, claro! Aí eu fui, eu fui andando, ao mesmo tempo que eu não queria correr, para eles não perceberem, eu não queria andar devagar, porque eu não queria que ela gritasse lá de cima. Eu fui andando, tipo, passos acelerados, mas sem correr até um certo ponto. Depois que eu vi a esquina, eu poderia ter feito a maratona, que eu corri tanto. Mais tanto, mas eu corri tanto. Aí, esse meu amigo que ficou na casa, o que tinha o documento português, ele falou que depois ela voltou, aí ela olhou para o quarto e ela, cara, é a menina que estava aqui. Aí ele falou assim, não sei. Aí ela ficou nervosa, revoltada, foi lá falar com os policiais, mas eu já tinha ido embora. E aí sumiu no mundo. Aí sumiu no mundo, mas eu fiquei lá mais uns seis meses. Mas é aquela questão, né? Por isso que eu falo, não fique legal, vai realmente para o país, pegue a sua documentação. Porque se eu fosse, se eu não tivesse essa escapatória, eu soube de vários casos, até de conhecidos meus lá, amigos meus, que chegaram a ficar presos durante dez dias até serem deportados. Então, assim, se eu tivesse ficado lá, eu teria corrido o risco de ser presa, poderia ter ficado dez, quinze dias na prisão. É. Lógico que não é uma prisão com um criminoso, é uma prisão, mas é uma prisão, né? É, mas, em uma estendida, você pode fazer tudo, menos... Menos que é ilegal. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Para ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube. E aí E aí E aí Obrigado.